Salmo 144 Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas, estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas vivos. As nossas filhas, como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém.